Rússia-Presidente Putin deu início à 1ª Cimeira Rússia-África, em Sochi, onde estão representados todos os 54 países africanos de Moscou que querem duplicar o comércio com o continente nos próximos anos. Botsuana-Presidente Macice já votou em antecipação das eleições-gerais de sexta, quando o Partido no poder deverá enfrentar reunida oposição após remodelação no princípio do ano. A Tunísia tomou posse de novo presidente, Kaj Said, que erra um país a braços com violência extremista interna, falta de emprego e a necessidade de reavivar o turismo. A República Centro-Africana, abaixo de 6 mil pessoas, perderam casas em inundações em Banqui, depois de rio Ubangi, e ter saído das margens. A ONU considera este um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. A ONU considera este um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas.